Desch, como é que funciona esse esquema de Soundboard? Chama Stream Deck Não é só Soundboard, é uma ferramenta que te dá um tecladinho dedicado Que ajuda para caralho a todas as funções de streaming É muito legal mesmo É God Legal BR Sensacional, muito bom mesmo Porcaria Porcaria Tem um Haus na frente hein, cuidado Avança, avança Vamos segurar, vamos segurar Maravilha, About Gloria Amorreus torre, Torre Gloria Amorreus Ah stacks Segou uma bola aqui Logo ves que não é uma das minhas, ok. O nome do cara é Saci Planet, o planeta do saci. O anus está ali? 31 de outubro é o dia do saci, não se gane meu amigo, não é dia de halloween, halloween americano que cabem longe do Brasil. Ai, 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 comido pelo dragão. Dragão! É Saci de Patinet, entendi. Saci de Patinet. Pessoal está agressivo no chat. Estão agressivos. Chiofana. Chiofana é tipo Giovanna, porém, estilizado. Não se gane meu amigo, não é dia de halloween, halloween americano que é bem longe do Brasil. Gostosura, travessura. O que é isso? Fui dizimado. Tomei um rede xotaço. Tomei um rede xotaço. Foi só, ó, chablau. Volta, 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 volta. Chablau. Comecei a espalhar o cheddar. Estava energizado. É só focar o Hanzo. Apagando as luzes. Vocês estão brincando de time-out no giro, né? O giro é um meme. O giro é um meme. O giro é um meme. Apagando as luzes. Apagando as luzes. Ok. Apaga isso. Apaga isso. Apaga isso. Neluz está nervoso pra caralho. Trocaram pra Zeny. Vamos de motorista de Payload aqui. Motorista de Payload aqui. Motorista de Payload aqui. Olha o Torbjordan. Tá sozinho, Brigitte. Né? Porque avisar não adianta. A Lorde de parabéns, Gi, ó. Cuidadão. Opa, martelo não. Bom bloqueio. Vamos fazer um Jordan aqui. Caraca, que apagado. E pronto. Permita-me reparar o dano. Ai, fodeu. É a grupe, é a grupe. O Polarco tomou... Regaçou nos... Polarco. Volta, Brigitte. Volta, Brigitte. Volta, Brigitte. Não se engane, meu amigo. Mediá de Halloween. Halloween americano que é bem longe do Brasil. Aí, ganha um pouco tosse. Uh, 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 uh. Pronto. Fombito do dragão. Tá dando demais. Muito bem, gastaram, gastaram. Isso aí só segura com transcendência. Trans... Transcendence. Sim. E esse último timeout foi rápido. Vocês querem que eu troque? A gente não tem combo com esse... Bom, vou trocar. Tembo tem que colocar com grave. Sepá. Zeno tá na direita. Dei uma mordida na Widow aqui. Widow down. Low. Vai não. Não tem healing. Não tem. Ah, tá. O Widow tá aí em cima. Cuidado. Não tem. Localizei. Ah, tá na direita. Não tem. Vira no. Agora né. Tem. Não tem. Não tem. Não tem. Preciso de cura. Vamo, vamo. O Razo gastou, fechou a tempestade Vai, pegou uma galera Boa granada Razolou O H.T. Kirkural Cuidado, Han Quase na esquerda Tão entregando, vamo que vamo Não tenho Heels Morrer No Heels É o melhor sozinho 17 segundos Não dá tempo Chegando aí Nossa, to meio stun Tem queijo na carga Nossa, os caras jogam mil Os caras jogam mil Jogam muito Opa, opa, opa Opa, opa, opa Chofana Mata Mata a Zarya Vamo queijo na live Aí assistiu o que sabe Aí assistiu o que sabe Nago atirador Aí assistiu o que sabe Razolou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não dá tempo Vem cá Não dá tempo Vem cá Não dá tempo Opa, não dá tempo Vem cá Estamos indo Polaco Polarco Grande Polarco O que é isso? Me catou minha cabeça, porra! Boa, obrigado pro resto. Me catou minha cabeça, como dizem, né? Volta um pouco, já vai voltando, já vai voltando. Aí, aí, fodeu. Glória a fodeu. Tem um núcleo fudido. Não tem Zarya. Não tem Zarya. Chorei, morro. Volta aí, regrup. Chorei, morro. Pega o Peppa Pig, que ele é demoníaco. Tem uma uida ali em cima. Alguém me snapa ela. O uida na direita em cima. Ah, é de boa. De boa. JV Hans aqui embaixo, na direita. A torre pega ali em cima, vai ser... Alô! Tô sofrendo. Aqui atrás, aqui atrás! Sinta-me o toque! Ai, caralho! Ah, pegou na bundinha, velho! Eu não quis usar sobrecarga, que bosta! Que bosta! Nossa, que bosta! My bad! My bad, 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 bad! Aí não, né? Aí não! Bad do bad do bad do bad! O cara gastou o ult! Gastou o ult! Tá com um posicionamento melhor! O uida em cima, uida em cima! A direita! Soprando fogo! Soprando fogo! Chegando! É com um pouco medo de boa! Minha habilidade suprema está carregada! Vou colocar a torreta. A torreta acontece aos high ground. Vai ser bem chato para eles. Ó, snapper de novo! Na direita, no high ground. Eu vou cuidar! Juntem-se para um ataque especial! A gente está gastando ult e não tem engage, na verdade. Vai despedir! Boa! Belo ult, cara! A gente está gastando ult e não tem engage, na verdade. A gente está gastando ult e não tem engage, na verdade. Ele não consegue jogar direito por causa do... Não tem o... Do contest. Que cagado! Pudê'уш! Pudê'уш... Oass... Abraço carinhoso. Tomei abraço carinhoso. Cancelou meu ulti. Correio. Xexê. Pistolei. O que que tá rolando aí, velho? Pistolei.